Na FVPastel temos um grande desafio. Levar até à sua mesa produtos de grande qualidade e sabor excepcional. Somos uma empresa nacional constituída em novembro de 1999. Dispomos de modernas instalações dotadas da mais avançada tecnologia que unida à nossa equipa de profissionais nos fazem destacar neste setor. Dispomos de uma vasta gama de produtos dos quais destacamos os salgadinhos, os doces e os pré-cozinhados. Se pretende levar até aos seus clientes produtos de confiança e qualidade, não hesite em contactar-nos. Teremos as melhores condições para lhe oferecer.